Meu nome é Luiz Fernando, tenho 45 anos, sou natural de Piraju, interior de São Paulo. O primeiro curso que eu comprei da Scalper foi na Scalper Black, que eu já comprei todo o pacote de cursos da Scalper. Como que você conhece o André mesmo? O André foi por volta de 2012, eu já acompanhava conteúdo sobre o mercado financeiro na internet e eu gostei de como o André aborda o mercado, através do fluxo. Eu gosto muito quando ele fala da relação causa e efeito no mercado. 2019 em si, como que você chega ali na palestra? O primeiro contato foi no curso presencial em 2019, num evento presencial que foi o dia todo. Eu pude entender de uma forma breve, em um dia, o operacional dele, como que ele vê o mercado, como que ele opera, qual é a proposta que ele faz de evolução no mercado. E aí, nesse primeiro evento presencial, você vê quase 900 pessoas lá no evento. Como que pra você foi um choque de realidade? Ou foi simplesmente, é, o mercado é isso mesmo? É real mesmo? Eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas, eu imaginei que seria bem menos. Eu achei que seria um evento muito menor, num espaço menor. Quando eu vi aquilo tudo, eu percebi que tinha muita gente buscando informações sobre o mercado e buscando através da Scalper. Eu sabia que eu tava do lado, no caminho certo, porque eu conhecia as outras variáveis do mercado e sabia que o fluxo é onde a gente consegue entender o deslocamento de preço. No momento que eu vim pra Scalper, eu desmistifiquei algumas coisas sobre o mercado, eu consegui ficar consistente. Mas como que foi essa decisão de fazer a compra de uma experiência, mais um curso, num valor bem alto? Eu moro em outra cidade hoje, atualmente eu moro em Santos. Quando eu percebi que o André proporcionou o acesso ao escritório através de um curso, eu percebia que eu não podia perder a oportunidade, que era aqui que eu queria estar. Então eu percebi isso como uma oportunidade de evoluir realmente no mercado, de aprender do jeito certo. Por mais que eu tivesse conhecimento de mercado e já estivesse no mercado há bastante tempo, eu não comecei do jeito certo. E aqui, com a metodologia, com a proposta de evolução, aí sim eu consegui entender melhor o mercado e aceitar a evolução da progressão de lotes desde o começo. E pra você, como foram as experiências aqui no escritório? As aulas, as conversas com as pessoas, o personal trader, como foi pra você viver tudo isso? Eu já tinha um tempo de mercado, eu já conhecia boa parte do operacional e do estudo e da análise de mercado. Mas aqui eu aprendi coisas novas, eu aprendi a ver o mercado de uma outra forma, através do fluxo e entender a atuação de participantes, mudou a minha forma de ver o mercado. E conversando com o pessoal aqui, eu percebi que as dificuldades são muito parecidas. E principalmente, elas são mais emocionais do que técnicas. Então a técnica a gente assimila de uma forma rápida, mas a evolução da mentalidade leva um pouco mais de tempo. E aqui eu consegui perceber que essa mentalidade, ela é construída com uma base sólida de evolução e de realidade no mercado. E não com promessas de ganho expressivo, enfim. Fazer o curso online ao mesmo tempo, estar num escritório presencial, esses dois mundos aqui, que são totalmente distantes um do outro. Você sente que existe uma evolução muito mais forte no peso inicial do que no online? Sem dúvida. Estando aqui conversando com os outros traders, conversando com o personal, vendo a evolução de cada um, vendo como que cada um opera, conversando com mais gente o tempo todo. Porque de casa, sozinho, a gente não tem quem conversar, com quem dividir a experiência, com quem desabafar. E aqui onde a gente vai, tem alguém falando de mercado, falando de trade, falando de operação, falando de tela. A evolução aqui, assim, é gritante. Um conselho específico para alguém que está na dúvida de vir para o escritório ou não? A diferença é que em um ano em casa, por estudando sozinho, tentando aprender sozinho, aqui você vai aprender em dois meses. Você vai economizar dez meses aí de trabalho e de esforço. Se você pudesse dar um conselho para quem às vezes está esperando sempre uma confirmação, em algo do tipo? É um momento perfeito, não existe. Então, o momento é aquele que você sente no coração que tem que fazer. Você sabe que aquilo vai te trazer evolução, aquilo vai fazer a diferença. Aquilo vai te economizar tempo. Vem para a Scalper.